A manifestação na Avenida dos Franceses foi feita no trecho entre a Vila Palmeira e o Barreto, bem próximo da subida do elevado Alcione Nazaré. Antes das oito da manhã, a polícia militar e representantes da prefeitura já tinham controlado a situação. Em contato com lideranças do movimento, foi garantido que eles serão ouvidos pelas autoridades. No encontro, eles vão falar sobre o estado de abandono de uma obra iniciada há cerca de dois anos, mas que nunca foi concluída. A última vez essa empresa estava aqui, antes do Natal, parou total a obra. Essa empresa está aqui com mais de um ano, essa empresa aqui, e nada resolve. E quando dá um chuvisco, essa rua aqui, vocês não ficam aqui, antes total. O serviço seria de esgotamento sanitário, só que o que se vê por lá é muita lama e lixo. O que preocupa a seu Gilmar, que tem, bem em frente à casa dele, um tanque descoberto, que só acumula água podre e prolifera o mosquito Aedes aegypti. Eu que moro bem aqui em frente, sou o mais preocupado, né? Claro, porque, apesar que o mosquito voa, né? Mas, mesmo assim, deixaram esse pobre mão. Então, até já chamamos eles aqui por várias vezes. Vieram, não, rapaz, a gente vai providenciar alguma coisa, vamos tentar cobrir. Mas não fizeram nada. No mesmo horário da manifestação, do outro lado da cidade, bem na cabeceira da ponte do São Francisco, um acidente foi registrado. Não houve vítimas.